Boa família! Este canal é o canal oficial de cortes do AldeiaCast, recusa imitações mano, no final de cada vídeo vai ter ali ó, o direcionamento pro nosso canal do AldeiaCast, oficial também, se inscreve lá pra você assistir a entrevista completa e tamo junto, tá ligado né? A rima meu mano nunca é pronta, embora eu queira ir embora, cê sabe muito bem que toda raiva o cante já desconta, não tem desconto, cê tá ligado meu mano que eu marco pontos, como se eu fosse um cavaleiro da sombra, sabe que o cante assombra, a resposta nunca sopra, cê tá ligado que ele topa, pô, pode ver mano que eu já vou rimando, eu sou da West, sou tipo o Kane, é tipo Batman, batendo no pain, mas tá tranquilo, cê tá ligado meu mano que assim é o Calma moço, calma moço, porque pra eu voltar das cinzas eu fui pro fundo do poço e me reergui, é por isso que deixo um salve até pro Yongui, sabe bem que eu já tô na ginga, a vida é uma grande ironia, uma piada e eu nem sou coringa, eu não boto fogo no circo, cê tá ligado meu mano que agora esse verso eu já circulo, cê sabe que eu faço um verso que é profundo, boto fogo em mim mesmo, espalho medo pelo mundo, então vai Sabe bem que eu não vou parar, nessa base truta eu nunca vou babar, quem tá me ligando é a babá do Tyler e eu fazendo freestyler e eu não vou parar Cê tá ligado meu mano essa que é parada, o Kante tá sempre fazendo uma rima que é improvisada, a dona Lourdes tá aqui na chamada, falando de coringa mano qual será a charada, cê tá ligado rima bem elaborada, o Kante rima rápido e parou com a cheirada, cê tá ligado que eu não sou da China, eu passo rima, eu tô chegando na cheirada, cê tá ligado que é tipo a chegada, Então vai vendo eu rima aqui no vídeo, mas isso não é chamada, tô tranquilo mano, cê tá ligado que eu não tô de viagem pra fazer hip hop, não tô por ibope, você sabe que é muito mais que traje, muito mais que traje, por isso que o Kante não é idiota, rima ele bota meu verso, anota um salve pro Sabota, cê tá ligado eu não tô de viagem, não vem com esse verso, cê tá ligado que eu trago rima de outro universo, sem rima van, minha paciência já se esgotam quando mandam rimas contra o Kante, rimas que não são elegante, Cê sabe eu vou do começo ao fim, sempre reclamando Kante, mas não vivem sem mim, isso que é foda, isso me incomoda, eu faço porque amo, não tô nisso aqui por moda, claro que eu não tô nisso aqui por moda, nessa base eu gozo, porque sempre que eu tô rima não é foda Tchau, tchau